Can I take a selfie with the Queen? Yes, of course you got. Parece mais gente do que eu. The name is Sherlock Holmes and the address is 221B, Baker Street. A parada é Baker Street, famosa pela conexão com o personagem clássico da literatura chamado Sherlock Holmes. Ali o grande, do lado de fora, é a referência. Aqui fica o museu do Sherlock Holmes e o Madame Tussauds, famoso pelas estátuas de cera. E é lá a nossa primeira parada. O museu fica à esquerda da estação. É só passar a estátua do Sherlock que a cúpula verde vai aparecer. Dica para o Madame Tussauds, chega cedo, porque as filas costumam ser enormes. Chegam a levar duas horas em alta temporada. Como está cedo, tem pouca gente, você vai entrar numa boa. Anotou? Então, Madame Tussauds was a real person, right? Sim, a lot of people actually don't know that Madame Tussauds was a real lady. That was around the time of the French Revolution as well. Madame Tussauds herself got embroiled in that and actually made death masks of people that perished to prove to the population that they're no longer in existence. White tourists just love the museum. We have thousands of guests come to Madame Tussauds at London every year and I think the reason they come is because nowhere else can they meet their heroes of the stage, the screen, the football pitch. Olha o Leonardo DiCaprio, cara, e os detalhes são perfeitos. Todo mundo chega perto e fica meio, caramba, mas até a barba, o cabelo, parece mais gente do que eu. O Johnny Depp e com todos os badulakes que ele costuma usar normalmente, ele é cheio de pulseira, anel, cordão, tá tudo aí. Um, even the Queen and the Royal Family. The Queen and the Royal Family, yeah. I know, you can actually get right up close, grab that selfie and then boast to your friends who you've met. O Robert Downey podia estar vestido como vários personagens, mas como a gente está em Londres, estamos na estação Baker Street, nada mais justo do que colocar o cara como Sherlock Holmes. O detetive é de mentira, mas o público que vem visitar o museu é de verdade, é o dia inteiro isso. Gente tirando foto na porta do Sherlock. Baker Street, uma das estações mais antigas do metrô londrino de 1863. É a única personalizada com a identidade de um personagem. Bacana que o Sherlockão, que fica do lado do sinal da estação, é feito por vários mini-Sherlocks. Bacana que o museu. Bacana que o museu. Bacana que o museu. Bacana que o museu. No ano passado, lançamos uma nova experiência de Star Wars, com 16 personagens desses filmes icônicos. E nós permitimos que nossos alunos passarem direto nessas escenas. E aqui, obviamente, o ponto alto da sessão Star Wars. E você chegando perto, consegue ouvir o barulho dos sabres de luz batendo. Mas eu preciso dizer que a minha sessão preferida vai começar agora. O rei do rock à minha esquerda e os reis do pop britânico e mundial à minha direita. Todos os instrumentos que eles estão usando são originais, idênticos aos que eles usavam realmente. O Fred está perfeito também. E o Hendrix, esse blazer, esse paletó, ele comprou num brechó aqui na cidade. Pessoalmente, eu amo a família royale. A família royale. Sim, eu acho que eles são algumas das nossas melhores figuras. E essa é a nossa 23ª figura de Sua Majestade, a Queen. Realmente? Sim. Nós trabalhamos com o palácio e temos uma relação muito próxima com eles. E fiz figuras da Queen durante todo o seu reino. Aqui estamos na sessão esportiva do Madame Tussaud, Muhammad Ali. Uma personalidade britânica, o Lewis Hamilton, segurando o capacete com um macacão perfeito, que ele cedeu, inclusive, quando veio tirar as medidas e tal. Muito legal. O único brasileiro atualmente aqui no museu, ele está usando um agasalho da Copa 70 com a chuteira que ele usava. Não é qualquer chuteira, entende? Esqueça Liverpool, a loja mais bacana dos Beatles fica em Londres mesmo, colada no Museu do Sherlock. E tem lembrancinha para todos os gostos, de camisetas e canecas até itens autografados pelos Fab Four. Quanto tempo leva a fazer uma estatua como esta? Depende de 4 meses em total. Nós começamos a ter uma sessão com alguém. Nós levamos centenas de fotos, as mesmas, a cor coragem, a coragem, a coragem. Então, nós criamos uma blu-print para o que a figura final vai ser. Nós usamos centenas de óleo de papel e construímos 10 leis de óleo de pele para dar essa translucência. Nós vamos para a inserção de cabelo. Então, isso é real cabelo. Então, como a sua e a minha, isso é real cabelo. Para a beira, para tudo. Sim, para tudo. Para os olhos e os olhos. Que nós inserimos strand por strand. Você pode fazer minha estatua, se quiser. Ah, ok. Eu vou garantir que seu nome está no link. Obrigada, Nicole. Vou tirar uma foto.